A gente estava voltando do treino e a gente pedindo, pô Zé, acaba o treino um pouquinho mais cedo, a gente quer saber, quero assistir, quero acompanhar. Eu estava no hotel com a seleção brasileira, rodeada de alguns amigos lá do time e comemorei como se tivesse sido um gol do Brasil, se tivesse uma conquista. Não importa a competição ou a modalidade, quando pensamos nos grandes eventos esportivos, pensamos imediatamente em seus protagonistas, os atletas. Eles são os donos do espetáculo e a própria razão de existência de toda a indústria. Para vencer Copas e Olimpíadas, as nações investem pesado na formação e no aperfeiçoamento dos atletas que brilharão em suas futuras edições. Um círculo virtuoso que alimenta um imenso mercado em todo o planeta. Aconteceu muita coisa bacana no entorno. Eu como técnico brasileiro, eu participei disso junto com o diretor técnico Jorge Bichara, nós promovemos primeiro internamente o encontro de treinadores. Então nós tínhamos, periodicamente, treinadores, foi das coisas mais ricas que eu vivi. Tanta gente bacana, tantos esportes, então nós compartilhávamos experiências, receios, dúvidas, porque jogar em casa, pressão. No aspecto profissional, nós pudemos conviver com treinadores de qualidade, que trouxeram conhecimento, disseminaram esse conhecimento para vários profissionais brasileiros e fizeram eles evoluírem dentro das suas carreiras profissionais, permitindo que outros atletas se beneficiassem desse conhecimento no futuro. Eu tenho certeza que a vinda dos jogos trouxe dividendos que vão ainda serem aproveitados pelo Brasil por muitos anos no aspecto do desempenho esportivo. O Comitê Olímpico também criou o Instituto Olímpico Brasileiro, que é o Instituto de Formação e Capacitação de Treinadores. Eu participei agora do primeiro congresso, anos depois, foram um congresso recentemente. Tudo isso é consequência do crescimento do movimento olímpico brasileiro. Enquanto as empresas do setor privado investiram 20 bilhões de reais em infraestrutura para a preparação de atletas para a Copa e Olimpíadas, o investimento do setor público foi de 4 bilhões na Rede Nacional de Treinamento para Atletas Olímpicos e 27 bilhões para a Copa. Conquistei minha medalha aqui na Arena Carioca 2, onde eu faço treino agora toda semana. Minha sobrinha também está aproveitando essa oportunidade de estar aqui aproveitando esse legado olímpico e daqui a pouco já tem uma nova Olimpíada. Então, essa oportunidade de ter outros lugares para treinar é muito bom. Além do intercâmbio com as grandes potências do esporte, foram criados o Centro de Formação Olímpica do Nordeste, o Centro Paralímpico Brasileiro, o Centro de Treinamento de Atletismo Oswaldo Terra, 47 pistas oficiais de atletismo em todo o país e 144 convênios para a preparação de atletas de alto rendimento. Durante o PAN, como eu te falei, a gente teve a oportunidade de sair muito, então nós tivemos a oportunidade não de receber, mas de sair muito e mudar a nossa estratégia de treinamento, aprender. O período Pan-Americano, Jogos Olímpicos, a seleção teve duas ou três imersões em países grandes do nada sincronizado, como Canadá, Rússia, que é a campeã olímpica. Então elas voltaram de lá com uma expertise, com um conhecimento que mudou mais uma vez, acrescentou mais uma vez na nossa política, no nosso processo de treinamento. E os Jogos Olímpicos é mágico, né? Porque você cai na água com a melhor do mundo, uma do lado da outra, a mesma piscina para fazer um aquecimento. Então a sua oportunidade de ver coisas que você nunca viu é ímpar, né? E isso fica, isso realmente fica. Para atletas e treinadores, os grandes eventos esportivos serviram para mostrar o esforço de suas vidas inteiras diante dos olhos de fãs de todo o mundo. Além de competir com os melhores e usufruir de estruturas e equipamentos de ponta, atletas e treinadores se tornaram, por sua vez, grandes referências para que novas gerações iniciem suas jornadas e perpetuem o ciclo de evolução do esporte. Pré-Pan, pré-Olimpíada, houve uma injeção financeira maior. Acho que isso também é um pouco da tônica que acontece pré-grandes eventos independentes do país, sabe? Eu acho que não mudou muito isso. Óbvio que trouxe uma visibilidade, as meninas e os meninos estiveram mais na mídia, e aí não tem como você fugir também de que isso trouxe para o mundo mesmo, até para a questão de outras jogadoras de outros países querendo jogar aqui no Brasil, pré-Olimpíada. A gente teve jogadoras americanas jogando aqui, que eram meio que favoritas para aqueles jogos de 2016. Mas eu acho que o que traz muita, que desperta interesse e visibilidade, é um trabalho longevo e essa questão que a gente tem com os títulos, com as grandes conquistas, né? Traz não só responsabilidade, como visibilidade do esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho